Fala galera! Começando mais um Papo Reto hoje e ó, esse tema dá o que falar. A gente recebeu muitas, muitas mensagens lá no nosso Instagram, inclusive se você não nos segue, segue lá assim que acabar esse vídeo, é arroba playdance.weburn As pessoas nos perguntaram demais, Bernardo, Laura, como é que eu faço pra parar de comer doces? Como é que eu faço pra parar de comer aquele chocolate depois do almoço, aquele chocolatinho na janta, aquela barra de chocolate no final de semana? Então hoje a gente vai passar a nossa opinião que muito provavelmente vai te ajudar e vai te conduzir a ou parar ou diminuir drasticamente a quantidade de doces e chocolates que você come no seu dia a dia. Então já aproveita, se você se identificou com esse tema, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que todo mundo, algum dia nessa vida, já teve tara por doce. Ainda mais para os leves. É. Então olha só, Alemã, se a gente pudesse falar três coisas, o que a gente poderia falar primeiro pra elas? A gente vai dar três dicas pra vocês nesse vídeo, a primeira delas. O que que tu quer falar pra eles? Pode escolher qualquer uma das três. A primeira delas é a prática de exercício físico, porque o exercício físico ele aumenta a sensação de prazer, que é muitas vezes o que a gente busca no alimento. Às vezes a gente, inclusive, não tá afim de fazer exercício, mas depois que faz exercício daquele... Primeiro porque é um sentimento de vitória que a gente tem pelo fato de ter feito exercício, às vezes tá naquela preguicinha e ter, não, levantei, fui lá e fiz o meu exercício. Isso a gente tá falando em exercícios em geral. Claro que levantamos a bandeirinha aqui, da dança, que a gente sempre traz aqui, porque pra nós é o que nos move. Porém, se pra você caminhar, correr, jogar futebol, sei lá, lutar, o que for, jogava de tênis, se pra você é outro exercício físico, não tem problema. O importante é realizar o exercício e manter essa frequência, porque assim a gente vai estar sempre com aquele sentimento de ser vitorioso e também vai estar liberando hormônios e vai estar sentindo muito prazer nesse processo. Ó, aproveitando esse gancho da Laura, gente, quando a gente faz exercício físico, a gente busca um acompanhamento da alimentação. Não sei se vocês já perceberam que quando vocês fazem o exercício físico, automaticamente a alimentação de vocês caminha junto com esse propósito de vida, com o propósito de saúde, ou seja, nos dias que vocês não fazem as aulas de vocês, muito provavelmente, o que que acontece? Vocês, ah, eu não fiz a aula, ah, mas então só vou comer um docinho, só não vai ser problema, ou só vou comer um hambúrguer, ou só vou comer uma pizza, exato. Agora, quando tu faz o teu exercício físico, tu pensa assim, poxa, eu me dediquei, eu fiz acontecer e agora eu vou dar o cachorro em mim de não cuidar da minha alimentação? Não, eu vou cuidar da minha alimentação. Inclusive, essa é uma das dicas que o médico Paulo Muzi, num vídeo até aqui no YouTube, que a gente se inspirou pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, se vocês puderem, vejam o vídeo completo dele também, na íntegra, que tá muito legal. Ele aconselha que os pacientes dele, ou os conhecidos dele, os amigos dele, ou as pessoas que ele conhece, seguem ele, ele indica pras pessoas também fazerem exercício físico nos finais de semana, porque normalmente é nos finais de semana que as pessoas se soltam um pouco mais na alimentação. Tanto é que a maioria das perguntas que a gente recebe relacionada à alimentação é dia do lixo, no final de semana, ou se tá tudo bem comer de forma mais solta, sexta, sábado e domingo. Olha só, sexta, sábado e domingo, já são três dias, a semana tem sete. Então, a metade dos dias, ou seja, a metade da tua vida, tu tá te deixando mais solta. Então, é muito delicado. Então, por isso que ele aconselha e a gente faz dele, as palavras dele, as nossas, dando a sugestão que vocês se exercitem nos finais de semana. Porque dessa forma, muito provavelmente, vocês vão também se dedicar mais à alimentação de vocês e, por consequência, vão deixar um pouquinho o doce de lado. Beleza? Agora, essa foi a primeira dica, tá? O doce, como eu falei antes, a gente busca muito prazer, né? E o doce, ele é muito vinculado a isso. Tu não come chocolate porque tu tá com fome. Come chocolate porque tu precisa sentir um desejo e, muitas vezes, vinculado ao nosso lado emocional. Ah, eu tô triste, preciso comer um doce. Tô feliz, quer comer um doce. É isso aí. Então, a gente também tem que tomar cuidado. Já criou um vício, né? Já criou um vício e entra num grupinho eterno. Vincular o doce com as emoções e não linkar o doce ao prazer. A gente ter prazer em outras coisas também, que não sejam a comida. Perfeito. E aí, aproveitando a segunda dica. Vão anotando, gente, porque é bem legal. Vocês vão entender que tudo faz sentido. A segunda dica é restrição alimentar versus doce. Quando a gente pensa em doce, a gente pensa em prazer. Quando a gente pensa em restrição alimentar, a gente pensa no quê? Em fome. Quando a gente pensa em restrição alimentar, a gente pensa em brabeza. A gente pensa em cansaço, irritação. E quando é que o que o doce faz com a gente? Traz prazer que nem a gente disse antes. Então, o que acontece? A pessoa que se restringe na alimentação, fica muitas horas sem comer. Por exemplo, eu amo jejum intermitente, eu sou fã, eu adoto em alguns momentos do ano, o jejum intermitente pra mim funciona muito bem nela, eu me encaixo muito bem, mas não é sempre. Agora, uma pessoa que não tá com acompanhamento, ela pega e faz o jejum intermitente, faz, sei lá, de 20 horas. Chuta o balde, ela pode ir direto de 20, 24 horas. O que que ela vai sentir? Cansaço, brabeza, raiva. E o que que ela vai buscar? No que dá, além de prazer pra ela, energia. E aí o chocolate se encaixa perfeitamente. Ele entende, muitas vezes, em situações de restrição, que ele tá passando fome. Que ele vai morrer. Que se ele não comer, ele vai desligar. E, de certa forma, essa é a informação que ele tá te passando. Então, a primeira coisa que tu tá pensando, eu preciso comer alguma coisa. O que que na natureza, né, pensando na natureza, porque natureza seria mais frutas, mas o que que na nossa vida, de forma mais fácil, a gente teria acesso a algo que nos desse prazer, porque a gente tá com uma irritação por causa da restrição, e que nos desse energia a ponto de resolver uma energia rápida que resolvesse essa falta de fome. O chocolate, o doce, aquilo que vai nos dar energia de forma rápida. Então, olha só, a nossa sugestão, inclusive, não só no doce, não só no hambúrguer, na pizza. Restrição alimentar, gente, tem que ser feito com muito cuidado. É muito importante, se você for restringir, ter um profissional capacitado da tua confiança ao teu lado. Um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista, alguém que possa te guiar e te conduzir para os melhores resultados, certo? Por que que eu tô falando isso? Porque a nossa bandeira é da dança, mas também é da saúde. A nossa bandeira é de um estilo de vida. Então, quando a gente fala em restrição alimentar, até a gente já trouxe algumas ideias relacionadas a isso, no quesito, Bernardo, Laura, minha alimentação é horrível, é muito ruim, eu quero começar a mudar. O que que eu devo fazer? Primeira coisa, gente, começa a comer comida de verdade. Começa a comer frutas, legumes, saladas, proteínas magras, beba água, faça um exercício físico, que foi a primeira dica que a Laura trouxe. Então, vá mudando aos poucos, mas não simplesmente diga assim, eu nunca mais vou comer chocolate, ou eu nunca mais vou comer, sei lá eu, batata frita, ou eu nunca mais vou tomar refri. Vai mudando aos poucos, vai tirando. Eu vou dar um exemplo, que eu já trouxe várias vezes lá no Instagram. Essa daqui é uma xícara de cafezinho. Tem gente que pega e bota nessa xícara aqui, açúcar até que é um talo. Então, não toma café com açúcar, toma açúcar com café, certo? E eu já dei várias vezes a dica. Se você toma, por exemplo, com 10 colherzinhas de açúcar, essa xícara aqui, tira uma colher por semana. Em 10 semanas, em dois meses e meio, tu parou de tomar açúcar com café. Tu começou a tomar café com açúcar. E aos poucos, tu vai perceber que o teu paladar vai mudar. E aí vem uma outra dica. Paladar, gente, é completamente diferente de olfato. E até fiz uma brincadeira com a Laura, né? Quando a gente fez a live lá no Instagram também sobre esse tema, a gente, uns minutos antes, estava na cozinha. E aí a Laura falou assim, Ah, não sabe o que faltava também? Agora vão querer que eu pare de comer chocolate e eu ir pra comer banana. Vocês estão de sacanagem comigo, foi ou não foi? Foi. É que assim, é o tipo de substituição. Isso. Aí o que aconteceu? Já fala esse negócio de substituição. Não, não, a gente fica, porque parece que eu sou louca. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, eu tinha chegado aqui na Bela Dança, fui comer uma banana e deixei a casca da banana aqui, completamente inocente. E aí a gente estava fazendo a live, entrou na história do paladar e eu olhei aquela banana e eu falei, vou pegar pra Laura. Eu peguei. E ela sentiu o cheiro. O cheiro da banana, o cheiro era... É doce. Doce. Então aí vem mais uma sacada. Quanto mais açúcar a gente come, mais doce fica o nosso paladar. E esse aqui é o grande problema dos adoçantes. Exatamente. Quando a gente começa a substituir o açúcar por adoçantes naturais, são mais doces ainda. Ferrou tudo. Mas pior ainda que os naturais são os artificiais, que aí sim perfere e modifica mesmo a maneira como a gente... É a palatabilidade. Palatabilidade. Obrigada. Os alimentos. Então, ó, só pra deixar claro então pra vocês essa questão da banana, aprendam, exercitem. Tudo é um exercício, tudo é um aprendizado, tudo é rotina, tudo é um comprometimento contigo mesmo. Aprenda a sentir o cheiro e o paladar das coisas naturais também, como uma banana, como uma laranja, como um kiwi, como uma tâmara. Então, busque a alternativa, o próprio abacaxi, o mamão, a melancia, o melão... Resumindo, a gente precisa cada vez mais tirar esse tipo de alimentação da nossa dieta. Que são produzidas, né? Se for parar pra me ensinar o que a gente sempre fala, para de desembrulhar e começa a descascar mais. Então, também vai ao encontro disso. Até porque quando a gente faz a substituição, e aí eu queria que tu comentasse sobre essa história dos naturais, não é bom, gente. Não é bom, não é sustentável pro nosso corpo em termos de saúde. Não é sustentável financeiramente também. Porque, gente, esses alimentos que são substitutos, eles são muito caros. Eu super entendo, consumo, inclusive, mas é porque tem uma matéria-prima mais cara, tem alimentos mais caros. Por exemplo, eu não tô comendo leite, nem lúten, faz um tempinho já, faz alguns meses. Pra mim, não dou muito, principalmente, o funcionamento do meu intestino. E não... eu sempre ia no banheiro. Não é essa a questão, as pessoas também associam o funcionamento do intestino com o fato de conseguir no banheiro ou não. Não é nem nesse sentido. É a desbiose que dá ali no nosso organismo, a dilatação que dá no nosso abdômen, que às vezes a gente não tem explicação. E aí vem a questão desses alimentos que são, em tese, mais saudáveis. Por exemplo, trocar o chocolate por chocolate de leite de coco. Então, a base dele não é o leite, vai ser o leite de coco. E são super saborosos, embora tenha que aprender a consumi-los, porque assim, como a gente... brigadeiro, brigadeiro vegano não vai ter o mesmo sabor, o chocolate, o chocolate vegano não vai ter o mesmo sabor. Ele tem sabores diferentes. E ok, eu particularmente gosto mais hoje dos chocolates que são leite de coco do que os tradicionais. Porque eu aprendi a consumi-los. Mas mesmo assim, esses chocolates, eles usam adoçantes artificiais. Maltitol, Eletritol, Xilitol, todos os TOL. Todos esses alimentos e afetam o funcionamento do intestino. Eu me dei conta esses dias, inclusive, porque eu tava comendo um que eu amo de paixão. E juro pra vocês, era uma colherinha de chá. Sabe aquele que é o potinho? E eu fiquei com dor na barriga. E só que eu não tava... Como eu comi um pouquinho, eu nem associei que pudesse ter sido ele. E depois eu me dei conta. E era uma única colherada. É, foi uma colherada. Não foi nem tipo assim, comi o pote todo, sei lá, né? Porque às vezes o pote todo também, aí tu tá querendo demais. Mas foi juro, uma micro colherinha eu fiquei com muita dor. E até eu me dar conta que era disso. Então, assim, até isso afeta o funcionamento do intestino. Fiquei com o abdômen dilatado, ok. Era mais gases, tudo bem. Passou um tempo ali, aliviou. O abdômen voltou ao normal. Mas mesmo assim, esse fato do abdômen estar indo e voltando, a gente tem que estar tomando cuidado. Significa que o funcionamento do intestino não tá funcionando direito. E esses tipos de alimento afetam muito essa questão, né? Quando o nosso intestino está com problema, esses alimentos, eles parecem que agravam às vezes ou até demonstram o quão não ok está o intestino. Então, olha só, pessoal. Mais uma coisinha aí pra gente finalizar essa questão da alimentação, tá? Minha sugestão, da mesma forma que eu dei o exemplo da xícara de café pra ir tirando uma colher por semana e dentro de dez semanas ter retirado totalmente o açúcar, um exemplo é, tem gente que come uma barra inteira de chocolate. Busque, ao invés de comer uma barra inteira, comer... Imagina que tu vai dividir em dez partes. Começa comendo nove partes em uma semana. depois em oito partes, depois em sete partes, depois em seis partes, até chegar em uma parte. Ou seja, que nenhuma outra pessoa pode ser que só consiga parar de sentir aquele desejo, aquela ânsia, aquela ganância pelo chocolate depois de comer uma fileirinha inteira. O que que é a minha sugestão? Coma aquela fileira inteira. Eu dou pro tamanho da fileira também, porque uma fileira de uma barra de um quilo é diferente de uma fileira. Tá, mas não importa, tá tudo certo. Pega a tua fileira, tá, minha filha? Pega a tua fileira e vai tirando um quadradinho por vez. Um quadradinho por semana. O que que vai acontecer no final do período? Tu vai tá comendo só um quadradinho. Então tu vai educando, tu vai reeducando e criando um novo hábito aos poucos. Lembrem lá do nosso primeiro vídeo do Papo Reto. Mini hábitos. Vá mudando aos poucos, vá introduzindo aos poucos os hábitos saudáveis na tua vida. Beleza? Reeducação alimentar. Não faça uma restrição alimentar. Fechado? E a terceira dica pra finalizar esse vídeo é sempre, que nem a gente falou durante o vídeo, busque um profissional. Caso tu sinta necessidade, caso você possa, caso você tenha condições sempre que possível, tenha profissionais capacitados ao teu lado. Por que que a gente tá falando isso? Porque pode também que essa tua tara, essa tua gula, a tua ânsia, a tua ganância, a tua loucura pelo doce, também seja hormonal. Isso exui. E aí vem uma sugestão de procurar um endocrinologista, por exemplo. Endocrinologista, ginecologista, nutrólogo, até nutricionista vai poder indicar e o médico também adequado, porque nutricionista não dá aquela prescrição de exames, porque pode ser problema de tireoide, pode ser problema hormonal em relação aos hormônios femininos, excesso de hormônio feminino, faz com que tenha esses desejos, tenha problema na TPM ali, no período menstrual. Isso também a gente sabe, o quanto que muitas mulheres reclamam, dor de cólica, dor de cabeça, dor de enjoo, toda a vontade de comer doce, que não dá pra comer um doce, tem que ser um potão de Nutella, justamente porque tem um desequilíbrio hormonal aí, e realmente aí não tem condições de controlá-lo. A gente precisa de uma ajuda pra controlar, não é só pensando, é tendo outros tipos de encaminhamentos, que eles vão saber direcionar vocês da melhor forma. Beleza pessoal, então essas foram as nossas três dicas, anote elas, veja e reveja esse vídeo, tem várias dicas por todo o vídeo, então o mais importante é, se comprometa com você, entenda a sua necessidade, respeite o seu processo, e se valorize. Você é a pessoa mais importante, se você buscou esse vídeo, colocou no YouTube, como parar de comer doce, é porque você tá sentindo essa necessidade. Então a partir de agora, que você tem a opção, a possibilidade de solucionar isso, que você mesma buscou, ninguém te obrigou a buscar isso no YouTube, busque melhorar todos os dias um pouquinho mais, porque de pouquinho em pouquinho, eu tenho certeza que tu vai alcançar o teu objetivo. Tá bom? Beijo no coração de vocês, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, e se você quer emagrecer com a gente, clica no primeiro link da descrição, pra experimentar por sete dias, os nossos programas complexos de dança, com muita diversão. Beijo! Beijo! Até o próximo vídeo!